Música Amigos, nós estamos aqui na Eco-Evangélica ao vivo Nós estamos agora no momento apresentando o irmão Paulo Souza Lançando o seu CD Fim de Amigo na Eco-Evangélica Viva Deus Em ação de graças Prova-mai entre as ações Que o Senhor fez maravilhas Que rindo ao glória Em ação de graças Sobre-mai no seu poder No seu amor Mãe de Deus Amigos, amigos, amigos